E hoje, como alguns dias, está fazendo muito frio em Belo Horizonte, por isso que eu estou de touca aqui, tá galera? Para quem não me conhece, eu sou o Wagner, proprietário e cofundador do Guarani Auto Peste e Gap Subidora. E aqui a gente está com promoções sempre imperdíveis e eu vou estar dizendo mais uma para você que os concorrentes vão ficar nervosos, tá? Cobrimos qualquer oferta, estamos no mês de maio, tá? Então até o mês de agosto, eu estou cobrindo qualquer oferta, mediante comprovação. Comprovação de panfleto, comprovação de cartão de loja, tá? Tem que ter o cartão de loja, com assinatura, promoção. Quem está te dando essa promoção, o vendedor, o gerente que seja, um flyer digital na internet, isso tudo vale. Se você me trouxer orçamento de outra loja que trabalha com peças para moto importada, eu cubro, te dou desconto de 10% se for pagamento à vista. E se for no cartão, eu divido ainda para você sem juros, tá? Guarani Auto Peste cobre todo e qualquer orçamento no Brasil inteiro. Pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Governador, Valadares, em qualquer lugar. Estou aqui para cobrir oferta, para fazer barato, para você pegar o produto e levar. Não tem lero, lero não. É comprometido em cartório. Eu cubro a oferta mediante comprovação. Não é falar assim, ah, eu vi uma promoção em tal lugar, o rapaz faz por tanto, não. Tem que trazer o link da loja, tem que trazer o comprometimento da loja, um cartão, um panfleto, um flyer. Saber na promoção a data dele e aí eu vou estar cumprindo, tá? Com a minha parte, vou estar colocando o valor abaixo. Se for pagamento à vista o dinheiro, eu ainda te dou 10% de desconto. E se for no cartão, eu divido em várias vezes sem juros. Vou fazer o que ninguém faz. Aprendi com o Ricardo Nunes e o Ricardo Eletro, estou cobrindo a oferta. Ninguém no Brasil vende mais barato que o Guarani Auto Peste. Ninguém no Brasil tem um estoque tão grande, compre, pago, pronto, entrega para o cliente, não. Atendemos na rede de vendas do Mercado Livre, através do YouTube, Facebook, Instagram. Anota já o nosso WhatsApp. Prefixo 31, fone 9, 9627, 6566, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você estiver procurando tanques de combustível da marca Green Sport 150, Kaczynski Comet, FIM 125, 150. Olha os tanques de Sundau Max, bastante. Aqui também você vai encontrar Shinerai ESD 125. Produto mais antigo, mais novo. Aqui, tanques da Vuyang. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Não pensa só que é esse paredão aqui de tanque, não. Tem mais tanque. Isso aqui a gente montou só para mostrar a disposição para vocês. A loja está cheia e a gente está fazendo o possível para atender os clientes e também para a chegada de mais produtos. Então aproveite, tá? Entre em contato com o WhatsApp. Vou falar o WhatsApp novamente. Prefixo 31, fone 9, 9627, 6566. Abaixo desse vídeo vocês vão encontrar um texto de descrição. Nele contém o link de vendas e acesso às redes sociais do Guarani Auto Peças.